Tô aqui deitadinha e acabei de me pegar refletindo sobre algumas coisas, sobre a noite de ontem, a homenagem que o Domingão fez pra Marília. Eu acho que nem eu tinha noção, de uma forma mais clara agora, do tamanho que é Marília Mendonça, o tamanho do artista. Porque a gente, devido à nossa correria, acaba ficando automático e vivendo o mercado da música de uma forma, às vezes até, só vendo como trabalho. E ontem, eu pude parar e analisar de forma mais ampla que a Marília era muito mais, era não é, vou falar no passado que ela vai continuar sendo, sempre será, só uma cantora de sofrência. Foi muito, é muito mais do que isso. A trajetória dela, as conquistas dela, não é só música, são vidas que ela transformou. A minha, por exemplo, eu tenho que falar da minha gratidão, né, por ela, pelo que ela representa. Ela mudou a forma de fazer música, de se expressar nas músicas. Ela trouxe uma nova linguagem pro mercado, tanto falada quanto melódica, forma de se expressar. E pra mim ela não trouxe só uma abertura pro mercado das mulheres no sertanejo, mas pro sertanejo em geral, acho que falar que a Marília vai fazer falta pro feminejo é muito pequeno. Ela vai, ela deixou um buraco na música sertaneja, na música brasileira. E ela só tinha 26 aninhos. Gigante demais. Tudo isso que eu tô falando pra vocês agora, aqui nas minhas redes, eu tive a oportunidade de falar pessoalmente pra ela. Eu gravei um trabalho com ela, e a gente teve um momento, nessa gravação, que eu fiquei sozinha com ela numa sala, que ela tava sentada na poltrona, naquela foto que eu postei no meu feed, onde eu entreguei aquelas flores pra ela em gratidão. Ela tá aceitado gravar comigo. E eu fiquei de joelhos na frente dela, peguei na mãozinha dela, a mãozinha macia. E a gente fez uma oração, fiz uma oração com ela antes da gravação, e pude falar todas essas palavras pra ela. Agora, sentindo de forma mais intensa. Tendo mais compreensão, ainda, do artista gigante que ela é. Mas eu sou grata a Deus por ter me dado a oportunidade de falar tudo isso. Olhando o olhinho dela, segurando na mão dela, joelhos na frente dela. O que é que fica a lição aqui? Se você gosta de alguém, se você admira alguém, se você tem algo a dizer pra alguém, faz agora. Nós só temos o agora. Nós não temos nem o daqui a pouco. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a pouco. Eu não falo assim, vou falar pra você assim, ah, faça hoje porque você não sabe do amanhã. Não, você não sabe nem o daqui a pouco. Então faz agora. O momento é agora. Eu comecei a voltar pras redes sociais e vi algumas publicações onde algumas pessoas me criticavam. criticavam a minha postura ontem na homenagem à Marília, que eu estava sorrindo, que aparentemente eu estava feliz. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é uma lição minha. Nayara, você que está assistindo meu story, pra você que me acompanha. Eu já tomei muita porrada da vida. Na minha vida nada foi de graça. e eu só sou quem eu sou e estou onde eu estou porque eu optei seguir adiante, porque eu optei peitar tudo, resolver tudo e ser forte. Isso é uma coisa que eu tento. não que eu seja uma máquina, não é isso. Tem os momentos de altos e baixos, mas eu procuro sempre superar, vencer, passar por cima, ir adiante. Na vida sempre vai aparecer situações, pessoas, coisas pra te derrubar, pra te colocar pra baixo, pra te tristecer, te fazer querer parar. E aí, você volta lá atrás e lembra que Deus te deu o livre-arbítrio. E é você que decide se você vai parar ali, se você vai ficar vivendo naquela situação ou se você vai seguir adiante. É assim pra tudo. E eu decido por aprender com tudo e seguir adiante. A dor de perder alguém, ela é irreparável, ela é imensurável. mas você acha que quem foi vai querer que a pessoa, as pessoas que ela amava, que ela deixou aqui, ficassem sofrendo eternamente? o luto, ele é necessário sim, e cada um vive ele de forma diferente. Mas o que eu acredito que as pessoas que se foram desejam pra nós que ficamos, é que nós sigamos adiante, lembremos delas com carinho e sejamos fortes. eu acho que é mais ou menos isso. Peço perdão se a minha forma de me expressar, de agir desagrada algum de vocês, mas essa é quem eu sou. Eu não tenho como agradar todo mundo. Nem Jesus agradou a todos. Alguns vão discordar, outros vão concordar, uns vão me crucificar, outros vão me aplaudir. Fazer o que? Não é isso que vai me abater. Continuo firme nos meus ideais, no que eu acredito, e tentando aprender com tudo. Eu acredito que Deus manda a gente aqui pra terra com uma missão. Todos nós temos uma missão. Acredito que a minha seja me comunicar. Então, cada vida que Deus coloque em contato com a minha, seja pessoalmente ou através das redes, você que está me assistindo aí agora, eu sinto que eu tenho uma responsabilidade sobre elas. para poder ser sempre luz, força, exemplo. Em algum momento eu vou falhar, mas você pode ter certeza que a minha intenção vai ser sempre somar na vida. Vamos parar de apontar, julgar, criticar o outro e vamos começar a fazer diferente. Vamos somar. E se eu não tiver nada de bom para falar para o outro, então eu me calo. Eu vou ter certeza que a sua vida vai se tornar mais leve. Comece a exercitar isso na sua vida a partir de hoje. se eu não puder ajudar ninguém, então eu também não atrapalho. Se eu não puder falar o que soma na vida do outro, então eu me calo. Se você só fizer isso, eu te garanto que você está fazendo um favor enorme para a humanidade e para você.